Hello, hello seus lindos! Hoje é dia de um vídeo que eu queria muito gravar há um tempo, ainda mais que completamos três anos de canal. E sim, hoje eu vou fazer um reagindo aos meus vídeos antigos, tudo bom? Então vamos começar as reações aos meus vídeos antigos, tem um monte de aba aqui, meu Deus! Vamos começar a ver os vídeos. O primeiro vídeo, né, que é o meu corte de cabelo. Primeiro que é a vinheta, vinheta do meu canal. Vocês lembram, se você não é dessa época, por favor. Olá para a vinheta. Sério, eu lembro desse dia real. Eu gravando, tava muito nervosa. Esse dia é do estúdio fazendo a vinheta, né? E a gente fez todo em stop motion, que são várias fotos fazendo sequência, até juntar e parecer que é um vídeo. Nossa, foi muito difícil, eu tava muito nervosa. E aí vamos ao primeiro vídeo. Que deném! Que cabelão! Se eu parasse na frente da Natália desse vídeo, para tudo, deixa eu te contar. Daqui a três anos, você estará de cabelo curto e loiro. Ela ia fazer... É, pois é, estou de cabelo curto e loiro. Depois de tantos pedidos, eu resolvi finalmente criar meu canal aqui no YouTube. Então agora vocês podem ficar mais perto. Sabe o que eu acho engraçado? Tô reparando tudo. Meu cabelo estava sujo, sério. Eu já colocado no colo que eu falei, ah, já que eu vou cortar o cabelo meia, por que que eu vou lavar, né? E aí eu tô vendo meu delineado, eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais separa, né? Quando a gente olha foto antiga, vídeo, como você se maquiava, ou qual a roupa que você usasse, você fala, meu Deus! Aí eu fico pensando, se daqui a três anos eu vou ficar olhando a minha maquiagem de hoje e falar, gente, como minhas amigas deixavam eu sair desse jeito? Mas eu acho que não, né? É outra ocasião. E nesse vídeo, gente, eu regravei umas 53 vezes e a produtora que eu tava nervosa, assim, enquanto eu não falasse ponto e vírgula, eu não sossegava. Essa entrada eu tava muito mal, eu tava muito insegura, assim, sabe? Como que é o corte, exatamente? Acabado? Você acha que o meu jeito é o mesmo, assim, olhando? Eu às vezes eu falo, nossa, quem é essa pessoa, sabia? Não que eu tenha mudado a minha essência, não é isso, mas é um jeitinho, assim, experiência, não sei o que é. Mas eu acho que eu era um pouco mais pra dentro, sabia? Um pouco mais tímida. Acho que hoje eu entendi mais sobre muitas coisas e aí eu fico mais aberta. E o meu cabelo tá muito escuro! Olha isso! Gente, eu achei engraçado! É fofinha, sabia que parece que essa Ná tá em algum lugar e parece que eu vou encontrá-la e vou abraçar ela? Não sei, eu tenho a sensação, às vezes, quando eu vejo coisa antiga minha. Vamos para o próximo vídeo, que é... Meu Deus! É que eu não sabia quais eram os vídeos selecionados. 15 coisas estranhas sobre mim. 15 coisas estranhas... Gente, meu rostinho tava, tipo, inchadinho, não sei, eu tinha mais bochecha, parecia... Não é? E parece que meus olhos são... E aí, galera? Azeitonas, grandes e fofas. Amo cutucar meu ouvido com um cotonete. Eu ainda amo! Assim, ó, dá uma brisa tão gostosa. Eu não sei porque eu tô dormindo, então. Qual lado da cama você adora? Eu não sei porque eu tô dormindo. Muito bom, Natália. Boa resposta. Ai, muito bom, gente. Próximo vídeo. Pera, calma. É o primeiro, não me lia? Nossa, eu gravei na área da minha piscina! Diferente, diferente de nós, né? Eu falei... Quando eu enrolava muita língua, eu falava... Olá, que tal? Estamos aqui mais um vídeo. Eu falava, olá, que tal? E dessa vez, gente, essa semana eu fiquei martelando minha cabeça. Falei, gente, eu quero ficar mais próxima da galera. Eu já tô super nas redes... Fofinha. Ela é da mesma operadora que eu, ok? Não gasta dinheiro, né? Maiara? Isso. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bom. Então vamos para o próximo vídeo. Meu Deus, um tiro! Vou ligar pra Jade, gente. Off to New York com Jade e Na. Na e Jade. Meu Deus, o primeiro episódio é esse? Ai, meu Deus. Olha as meninas. Olha o fofo. É que ela foi do Rio, eu fui de São Paulo, gente. Pra quem não sabe, Na e Jade, off to New York foi um quadro que a gente inventou, que a gente criou. Que a gente foi pra Nova York e, ah, vamos gravar. Então era episódio no meu canal, episódio no canal da Jade e a gente compartilhava. Ai, gente, tô muito ansiosa. Como será que a Jade tá lá? Tá no Rio de Janeiro, segue daqui a pouquinho também. A gente tem uma diferença de 20 minutos. Gente! Então daqui a pouco embarque e partiu a Nova York. É que cabelo morena, né? Muito específico, assim, muito na. Ai eu olho e falo, caraca. Gente, eu ainda vou voltar a ser morena. Se todo mundo tem essa questão, eu vou voltar a ser morena. Calma. Só não sei aí quando, mas acho que ainda esse ano pode acontecer. Vou deixar aí no ar. Olha a vinhetinha, a entrada, tudo. Oi! Olha a gente se encontrando. Nossa, toda cagada depois de hora de voo. Olha a minha cara. Saudades. Eu e a Jade a gente se encontra muito ainda, a gente se fala sempre. E toda vez que a gente se encontra real, pessoal, assim, né, pessoalmente. Porque lá é do Rio, eu sou de São Paulo. A gente fala, meu, vamos viajar, vamos fazer mais uma série. Sério, a gente sempre tem essas ideias. A galera adora pra gente ir juntas. Inclusive, não foi só o Naija de Off2R que a gente também fez o Off2R no cruzeiro. Sim, fomos pra um cruzeiro. Próximo vídeo, taram! Ah, não. Esse vídeo, gente, era o mais pedido do canal. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa pra gravar ele. Eu falei, gente, quando que eu vou gravar? Como eu vou selecionar 50 fatos sobre mim? Finalmente! Finalmente mesmo! Eu enrolei muito pra gravar esse vídeo. Como eu enrolo até hoje pra gravar outros, né? E hoje é um vídeo que vocês, assim... Nossa, tava meio morena. Muito tempo. Meu nome é Natália, sem H e sem acento. Eu tenho 21 anos. Daqui a pouco faço 22, em março. Então, praticamente, 22 anos. Que mês que foi aqui? Fevereiro. Eu sou completamente apaixonada pelo John Mayer. Tipo, muito, assim. Essa é a Natália. Natália, ele te segue no Instagram. Tá bom? Que ele ganha. Isso aí, só queria contar pra você no futuro. Eu não gosto do lado direito do meu rosto. Eu continuo não gostando do lado direito do meu rosto. Eu sempre gosto de ficar mais assim, ó. Eu não gosto do lado direito, mas eu tenho meio que um tique, assim. Eu tenho real. Eu não consigo gostar desse lado. Eu já tive um Tumblr. Pra quem não sabe, eu já tive um Tumblr. Eu escrevia muitos textos. Eu escrevia textos e hoje escrevi um livro. Tudo bom. Eu escrevi sobre isso aqui. Para tudo! E se eu fizer uns 50 fatos sobre mim renovados? Não que isso deixou de ser. Eu completamente continuo sendo essas coisas. Pensando essas coisas, assim. Mas eu podia gravar um novo 50 fatos. Eu amei esse 50 fatos, gente. Foi muito legal reviver, assim. Olhar pra isso de novo. E se você quiser que eu grave. Se você acha que é muito legal regravar. Quer dizer, gravar um novo, né? 50 fatos sobre mim. Comenta aqui embaixo bastante. Grava 50 fatos. Grava 50 fatos. Grava 50 fatos. Que eu vou gravar. Agora, próximo vídeo. Qual é? Qual é? Oh, meu Deus! Primeiro episódio do Narifor. Gente. Gente. Vou reformar meu quarto. Olhei. Que bonito aí. Eu já estou com vontade de fazer o Narifor. Eu só queria deixar ele no ar. Eu estou vindo mudar meu quarto. Vamos ver. Eu estou com uma ideia do Narifor muito legal. Gente, olha meu quarto roxo. Pra quem não lembra. Pra quem não conhecia também. Meu quarto era esse. Desde quando eu mudei pra esse apartamento listrado. Era muito conhecido na internet. Assim, essas listras. E tudo mais. E o Narifor, o primeiro episódio. Nossa, eu ir tirando todas as roupas. Mostrando meu guarda-roupa. E tem vários episódios. Eu gosto, acho que é a partir do segundo ou terceiro. Que é quando eu estou tirando roupa. Do guarda-roupa. Aí é mais formato de vlog e tal. Gente, Narifor foi um dos quadros mais queridos. Eu tenho vontade de voltar com ele. Fiz o Narifor aqui do Nice Space. Que eu acho que foi muito legal vocês acompanharem também. Então vamos pro próximo. Quem sabe Narifor. Ai, o primeiro na rua. Gente, olha os primeiros, né? O primeiro na rua. Que foi com picom. E aí, galera. Tem uma novidade aqui no meu canal. Trouxe uma ideia, na verdade. Que me bateu, assim. Eu vou querer sempre trazer uma galera. Amigos meus aqui. Esse óculos eu perdi. Eu lembro, eu tô com saudade desse óculos eu perdi. E é diferente, né? O formato hoje em dia. A edição, assim. A vinheta, tudo. Eu gosto mais do de hoje. Muito bom, gente. Primeiro na rua. Mas eu lembro. Eu não esqueci. Ai, com quem foi o primeiro? Eu sei que foi com picom. E eu quero regravar com ele aqui pro meu canal. Hello, hello. Ai, eu amo esse vídeo. Eu amo esse vídeo. Eu amo com todas as minhas forças. Nossa, quem diria que eu e a Madu estaremos juntos estudando hoje. A gente estuda na Coexiste, né? Já contei pra vocês. Mas esse vídeo, calma. Gente, esse vídeo. É sério. Eu vou contar pra vocês antes de começar. Eu fiz xixi na calça. Só queria contar aqui. Gente, eu tanto tava dando risada, gente. Tava dando muita risada, muita risada. Eu passei mal de dia nesse vídeo. Eu vou passar trote. Que não é um trote. Ai, não, não. Sei lá, foi tudo muito engraçado. Eu fiz xixi na calça mesmo esse dia. Olha, a libra picô. Cara, eu tenho que levar um papo sério com você. Eu sou muito ruim de trote. Um papo sério. Eu tô com um problema. É. Cara, eu preciso de um namorado. Hum, e aí? Mas assim, todo cara que eu namoro, eles não me dão sapato. Sapato? É, um cocô, né? Eu não sei fazer trote. É um cocô, porque os caras não sabem que eu quero um sapato. Não é foda, realmente. Eles vão saber que eu quero trote. Ô, sabe qual que é o seu problema, Natália? Não. Eu acabei de manjar, porque eu tava participando de uma gravação. Estão subindo uma plaquinha com os nobres e você tem que usar essas palavras. Você tá louco? Não, eu juro, eu tô muito mal, cara. Mano, para de fazer uma culpa. É que eu tô meio doente. Você? É, eu tô um pouco doente. Eu acho que é porque eu tô com um pouco de celulite. Eu tô com um pouco doente. Ah, isso me deixa estranho. Não. Oi, 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 oi. Eu tô pro nariz, eu não rio. Não, desculpa. Ai, mas desculpa. Não, para, Madu. Não, é que, sei lá, não sei se dá alguma coisa, mas eu acho que é... Você tá gravando o vídeo aí? Tá me chamando o vídeo? Eu só... Não, mas eu não sei o vídeo. Não, eu tenho que fazer o vídeo dele, sério. É, outro vídeo. Pai, tem que dizer que você tá acreditando, pai. Você tá bem, você? Calma, só um pedaço da minha avó, gente. Eu também, você. Tudo, tudo. Nossa, fiquei surpresa de você me ligar. Ah, é que eu tô tomando uma taça de vinho, avó. Ah, é que... Fala de amor. De um boy. Você tá de um boy magia? Um boy magia, avó. Mas... Nathália, você perdeu, mas nem você pode... Não, sério. É que eles... O que eu tava falando? Já tá? Gente, sério, que vídeo maravilhoso. Penúltimo vídeo. Tag... Ah, foi a primeira tag que a Cris participou do canal. Primeiro vídeo. Gente, eu pedi muito pra gravar esse vídeo, tipo, faz um ano. Isso é onde ela me atendeu. A Cris participou de vários aqui no canal. Não, Cris, vamos fazer uma coisa mais legal. Primeira pergunta. Como eu era quando criança? Nossa, na... Foi que eu tava uns porra. Teimosa. Teimosa. Tipo, eu queria pôr uma roupa em você e você falava, não quero essa, eu quero essa. Aí eu tinha que sair com você bem fashion os olhos, porque você queria pôr aquela roupa, mas era um amor de criança. Ah, mesmo teimosa? Carinhosa. Fofinha. Cris, só linda. Só linda. Último vídeo aqui do Reagindo, que é... Tour pelo closet, gente. Ai, que fofa. Eu gostei muito de gravar esse vídeo. Teve o tour pelo meu quarto também, né, mas esse já vale todos. Olha isso. Tava muito organizado. Hoje ainda tá organizado, mas já mudaram os sapatos, sabe? As coisas, assim. Tem algumas coisas que eu ainda tenho, com certeza. Mas é engraçado ver. E meu cabelo, né, gente? Vale reforçar. Ai, que meu cabelo tá muito lindo nesse vídeo. Nossa. E minha make muito, olho gatinho, bem puxadinho, tá? Eu ainda uso muito, mas era muito da época, assim, que eu amava isso pra fazer todo dia. Não saía sem delineador. Hoje já... Já saio, ó. Tipo, já tô sem... Nossa, tá muito embaçado, céu. Ah, uma coisa do meu closet que mudou foi que não tem mais look da Ana. O óculos grudado na parede e a escrita. Porque as letras começaram a cair. Aí a gente perdeu algumas. Perdeu dentro do closet e nunca mais achou. E aí a gente tirou porque tava ficando meio estranho. O óculos, ele tá aguardadinho. Mas acho que é isso, gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo reagindo a vídeos antigos. Gostei muito, revivi várias coisas aqui que eu não lembrava, assim, muito conscientes. Mas foram muito legais. Comenta sobre tudo que eu perguntei durante o vídeo. E dá seu joinha, compartilha e se inscreva aqui no canal. E fica por dentro de tudinho, juntinho comigo. Mua! Beijos!